Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Em 31 de outubro celebra-se o Dia Internacional do Arroz, terceiro alimento mais consumido no mundo e um dos dois principais itens da dieta do brasileiro, o outro é o feijão. O arroz é fonte de energia e saúde. Em comemoração à data, a abe-arroz destaca os benefícios para a saúde humana. O arroz é rico em carboidrato complexo e não contém glúten. É hipoalergênico, tem alta digestibilidade, produz sensação de saciedade e favorece melhor trânsito intestinal. Também é indicado para atletas e praticantes de exercícios físicos. Os tipos de arroz são o integral, parbolizado branco, polido branco, o vermelho e também o arroz negro. Além de nutritivo, o arroz é um alimento acessível, de fácil armazenamento e muito versátil na culinária, contribuindo ainda com os seus coprodutos, a farinha, o óleo e a massa. De modo geral, são indicadas de 3 a 4 colheres de sopa de arroz nas refeições, independentemente da sua variedade. composto por todos os nutrientes, o arroz é considerado um dos alimentos com melhor adequação nutricional, fornecendo em média 20% da energia e 15% da proteína per capita necessária ao ser humano. Por isso, tem papel estratégico na solução de questões de segurança alimentar mundial. Então, é só você escolher uma das diversas receitas de arroz e saborear. Agora vamos ao mercado do arroz. Segundo o consultor Vlamir Brandaliz, as cotações do arroz estão nos menores níveis do ano, em média, R$ 15,00 de prejuízo por saca. Com relação ao mercado do arroz, também estamos ainda andando uma semana fraca. O arroz está no menor nível do ano, principalmente no mercado gaúcho, trabalhando de R$ 66,00 a R$ 75,00, sendo que fronteira oeste, R$ 67,00, R$ 68,00, para um produto mais nobre, na casa dos R$ 60,00 de grão inteiro. Fraco o mercado gaúcho, R$ 73,00, R$ 74,00 no máximo, na faixa litorânea, perto do Porto Rio Grande. E o mercado mostrando pouco fôlego ainda, porque produtores ainda têm dívidas que devem continuar vencendo no começo de novembro e necessitam de insumos para serem quitados também, que precisam de dinheiro. Então, mercado do arroz, causando prejuízos aos produtores, porque é meio unânime a indicação que o custo da produção está acima de R$ 85,00 e o pessoal vendendo com prejuízo acima de R$ 15,00 por saca nesse momento. E é o mesmo que a gente vê da indústria que reclama que não consegue repassar ajustes no fardo. O fardo subiu muito, o frete subiu, custa energia, embalagem, o sistema todo subiu muito e o arroz continua chegando ao consumidor entre R$ 15,00 e R$ 20,00. Grande parte das marcas, a maioria das marcas conhecidas de R$ 18,00 a R$ 25,00 e poucas nobres conseguindo avançar e chegar ao consumidor acima de R$ 25,00 na gôndola do varejo. O setor do arroz continua na expectativa e o governo começa a liberar aí o novo Bolsa Brasil aí, prometido em R$ 400,00, que está prometido para esse mês de novembro, que se aproxima, que poderia dar agito e ajudar na demanda do arroz. Esse é o quadro do mercado do arroz, que segue com o plantio a todo vapor no Rio Grande do Sul, fronteira oeste ali já mostrando na faixa de R$ 75,00 indo para 80% plantado, produtores acelerando o pé para plantar tudo cedo para não correr o risco de ter lavouras ali no mês de fevereiro na fase de enchimento de grão, que é um período de risco das massas de ar polar. A região que está adiantada é a Uruguaiana, que já está acima de 85%, alguns produtores 90% e já tem produtores fechando o plantio numa semana boa de plantio ali na fronteira oeste, é onde que se concentra a maior parte da produção gaúcha ali. O maior produtor está ali, a Uruguaiana, e onde que o mercado é o mais fraco do momento no mercado gaúcho. Segue na calmaria o mercado do arroz aí, esperando demanda do varejo, esperando girar mais e também necessitando de novas exportações. O Brasil precisa ganhar fôlego e exportar porque o arroz brasileiro já está abaixo de 250 dólares a tonelada e ele poderia estar girando na exportação. O arroz brasileiro tem fôlego para chegar na exportação. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Gostou do nosso conteúdo? Então curta, comente, compartilhe, mande para os amigos, listas de transmissão, grupos de WhatsApp, Facebook, Messenger, direct do Instagram, no story do Instagram, manda também pelo Telegram e o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para você, ouvinte, internauta, telespectador. Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, vários aplicativos de podcast como Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, Castbox e outros. Também estamos no Telegram, basta você pesquisar aí, no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Deixamos também abraços para você que nos acompanha pelo nosso site, paracaturural.com. Estamos também na Rádio Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais, frequência 96,5 MHz, sábado, de segunda a sábado às 7h45 da manhã e aos domingos às 6h da manhã. Deixamos também abraço para você que nos acompanha pela Antena Parabólica, frequência 3665 MHz, TV Milagro. Obrigado também nosso parceiro Cicobi Crédito Gerais, nossos colaboradores de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Doutor Zopet, a equipe do aplicativo Grão Direto, também a nossa equipe do Paracatu Rural, Vantuir e Editores, nossa redatora Lohane Marques, minha querida esposa Paula. Beijo, Paula, te amo e vou ficar esperando você no nosso próximo encontro, tá bom? Deus te abençoe, tchau, obrigado. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau, amém, Amém.